E aí galera ó, isso aqui ó, olha o tamanho, olha o tamanho que ela passa ali um pouquinho para a porta do boteco ó, então isso daqui eu vou fazer uma conchinha para o nosso tratorzinho caseiro, por incrível que pareça, essa chapa eu ganhei, olha a grossura que ela é ó, olha que chapa boa para fazer a nossa conchinha para o nosso tratorzinho, só que aqui é o seguinte, como é que eu vou entortar essa chapa aqui para fazer a conchinha, eu não tenho nada no jeito para fazer isso, isso vai dar um trabalho, olha o tamanho que é, hoje uma chapa dessa galera, está uma paulada, aí ó, mas enfim, eu vou tentar entortar ela aqui, eu vou deixar ela desse tamanho, depois vai ter a cava dela cair assim, não vou fazer muito desagerado também não, porque ele não tem tração ainda, se eu colocar uma concha fora do normal, eu não estou com ideia de mexer com tração nele por enquanto, eu vou ter que fazer sim a tração do tratorzinho caseiro, mas eu acredito que não tem também necessidade de fazer uma concha desagerado, porque daí você vai ter que reforçar muito na frente, fazer um trem muito bem feito para poder aguentar o desaforo, então como nós vamos usar a conchinha dele aqui agora, nós vamos tentar drobar isso aqui, que não vai ser fácil, ó, é uma chapa muito forte, acho que ela tem dois milímetros, três milímetros, deixa eu procurar o paquim aqui para mim ver, ah, está aqui ó, vamos ver quantos milímetros ela tem de espessura essa chapa aqui ó, vamos ver aqui, desce três milímetros mesmo, três milímetros e meio galera ó, vamos ver se eu vou conseguir focalizar ó, ó, tirar a mão do paquim, ó, três milímetros e meio tem essa chapa, ela dá três metros de comprimento, ela dá três metros de comprimento por um e vinte, acho que é um e vinte mais ou menos, cadê a trena, Cauã? A trena? É, deixa o pai medir aqui rapidinho, para ver quantos que está dando aqui certinho, segura para o pai aí, segura, aí aí galera, está dando um, um e vinte e um, põe naquela ponta lá pro pai lá, Cauã, lá naquela lá ela é três metros galera, é que está coisado ó, dá três metros e um centímetro ó, ó, é que a trena está torta ó, ó, esticada aqui ó, ó, ela é três metros e um centímetro, eu vou ficar por aqui, porque agora eu vou estudar o que eu vou fazer aqui, que eu vou ter que cortar ela, e vou ter que entortar ela também, beleza? Se Deus quiser, amanhã der tempo, essa semana aqui nós vamos mexer com os rebocos das paredes aqui, isso aqui galera, isso aqui que eu acabei de falar pra vocês, isso aqui eu ganhei ó, foi um presente de um camarada nosso, e depois eu vou fazer também um servicinho pra ele, na reta escavadeira dele, que ele me ajuda bastante aqui, então, é sem comentário, e eu agora estou indo nessa, beleza? Vê aí o que você achou, se você gostou deixa aquele like, e agora eu estou se pirulitando, valeu!